Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo bem por aí? Espero que sim. Eu levei muito tempo sumida no canal, mas ao longo dos vídeos, se vocês se interessarem, eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Posso adiantar pra vocês que foi um problema de saúde, não tô recuperada 100%, mas já posso dar continuidade a pedido de muitas pessoas, tem muita gente que tem muita dúvida, eu vou tentar ajudar essas pessoas. Quero também agradecer as amigas que entraram em contato comigo, do canal, muita gente que vira uma família, né? Mas eu quero agradecer a todas que ligam pro meu WhatsApp, que falam comigo, que me perguntam como eu estou. Posso dizer a vocês que eu tô melhor e que eu vou voltar pouco a pouco, não vou voltar como eu fazia vídeo, porque pela decorrência do processo que eu tive da doença, eu perdi muitas plantas, muitas orquídeas mesmo que foram perdidas. Então agora eu tô recuperando aos poucos, aí tô com um aqui que eu vou fazer uma planta pra vocês. Eu espero que vocês compreendam e também vou fazer outro tipo de vídeo pra vocês, não vou fazer só de orquídea, mas vou fazer de algumas outras coisas, coisas da minha vida, alguma coisa de decoração que eu gosto muito. Aí eu vou fazendo esses outros vídeos pra manter o canal, porque o canal não vai ficar parado. E hoje eu vou fazer o replante dessa Florianópolis. Ela é uma Dorothy, vocês estão vendo aqui, né, que ela cresceu, tá vendo? Aí tem raiz aqui e tem raiz aqui. Aí eu vou cortar ela e vou colocar ela no outro vaso, ela tá na garrafa pet, tá vendo? Com reservatório. Tá na garrafa pet com reservatório, mas eu vou tirar, tá vendo como ela tá balançando? Ela cresceu. Aí eu vou cortar ela e vou deixar pra que ela possa me dar um cake aqui, que eu tenho certeza que dá. Porque as outras demais minhas que eu fiz isso, deu cake, né? Então eu vou fazer isso também. Vou cortar ela aqui com vocês. Vou fazer o replante. Vou cortar e vou botar aqui nesse cachepô aqui, de madeira. Vou tirar essa ideia aqui que foi de uma outra planta. Tem muito, gente. Tem muito vaso que... Tem muitas plantas que foram perdidas. Tem muito vaso. Aí aqui eu vou botar ela aqui. Vou colocar isopor no fundo. Como você já sabe como é que eu faço o meu replante. Mas tem muita gente ainda que tá pedindo. Vou poder fazer. Vou botar isopor. Vou botar bastante isopor. Deixa eu cortar aqui, gente. A força ainda tá pouca. É, gente. A gente passando por um processo de depressão muito, muito, muito forte. Foi muito difícil. Está sendo ainda, né? Porque... Não é de uma hora pra outra que a gente fica boa. Mas, com fé em Deus, eu vou conseguir. Fiz coisas que eu vou contar pra vocês. Com o tempo. Aconteceu. Eu vou cortar aqui, gente. Pronto. Pronto. Vou cortar ela aqui e vou plantar. Vou botar mais pra cima porque... Vou botar um pouco de extrato. Vocês sabem o que eu uso, né? Pegar esse barroco. Misturado. Pronto. Olha o cajão. Vou colocar ela aqui. E eu vou colocar um palito de churrasco de um lado e do outro. Assim, tá vendo? A gente vai ser amarrida aqui. E vou por aqui, ó. Aqui no meio, pra segurar ela, pra ela não ficar balançando. Vou botar um outro do outro lado aqui também. Aproveitar. Colocar aqui também. Pronto. Olha aí. Tá vendo? Pronto aí. Não vai empatar pra poder crescer. E ela vai ficar firme. E aqui eu vou preencher de... Mais uma parte de substrato. Vou pôr desse lado. E vou pôr desse lado também. Ó. Vou pegar outro palito de churrasco e vou... Colocar aqui, ó. Tá vendo? Pra ela ficar bem firme. Ó. Aí ela fica bem firme, tá vendo? Não fica balançando. Essa daqui eu vou deixar... Com certeza eu sei que vai tocar. Eu vou cortar um pouquinho o palito. Vamos... Vamos espetar. Vou colocar aqui uma pedra aqui. Vai dar mais firmeza. Mas tá bom. Aí, ó. Ficou assim, tá vendo? Não vai empatar. E... Ela vai se desenvolver super bem aí agora. Com os cuidados. Essa folhinha pra cima. Que depois eu vou... Pera aí, gente. Eu vou... Vou dar pra desse lado assim. Pra ver se ela fica mais... Mais firme. Aqui, ó. Aqui ficou mais firme. Aí, ó. Aqui ficou mais firme, tá vendo? Tá bom. Ficou mais firme. Aí dá pra... Ela se desenvolver. Ela tá com a manchinha aqui. Mas é de umidade. Aí tá prontada. Essa falha na dúvida, ela é uma espécie. Aqui já tem o Vitagold, tá vendo? Vocês sabem o que eu gosto de usar. É só borrifar. E agora vamos pra... Fazer... O replante. Comprei esse chaxinho, gente. No próximo vídeo. Tem muita gente. Muita gente. Mesmo não é brincadeira. O vídeo que a moça tava ensinando a fazer esse chaxinho. Já tá 75 mil visualizações. E eu decidi fazer o quê? Eu vou comprar um chaxinho desse. Vou desmontar só a parte do fundo. E vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que preenche essa parte do fundo. Porque aqui, ó. Tá vendo? Isso aí é tudo costurado. Eu vou comprar um. E no outro vídeo, no próximo vídeo, eu acho que já vou fazer isso. Mostrando pra vocês como é que faz o fundo. E aí vocês aí na cidade de vocês fazem. Tá bom? Porque tem muita gente pedindo. Muita gente. E aí eu vou fazer isso. Deixa eu colocar aqui, gente. Um pouquinho da canela aqui, ó. Onde eu cortei a outra aqui já. E vamos fazer o replante dessa menina aqui, ó. Olha, gente. Pra que como tá bonita. Essa é uma menina. Mas tá vendo os cakes? O que eu digo a vocês. Aquela experiência que eu fiz. Aí essa aqui já tá com a arte. Tá vendo um cake já tá com a arte. Essa aqui também já tá com a arte. E a planta mãe também já tá com a arte. Aí eu vou... Eu coloquei uma casquinha de banana aqui ontem. E aqui dentro, gente. Já tá dando outro cake, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Já tá dando outro cake, ó. Aqui embaixo, tá vendo? Muito interessante, né? Aí eu vou... Eu botei essas cascas de coco aqui. Vou deixar ela aqui. E só vou botar um substrato. Aqui. Mas o que eu vou fazer é... Tirar esses cakes. Aqui tá dando pra vocês verem aí, né? Pronto. Acho que tá. Essa aqui é a fratamadura do sol. Vou colocar aqui no fundo do substrato. Do uso... Do... Aqui eu vou colocar isopor. Coloquei isopor. Tá vendo? No fundo do vaso. E agora vamos destacar aqui. Vamos amarrar aqui. Vou pegar esse daqui. Tirar esse nó aqui. Que amarrou aqui com esse negócio aqui de cérebro matante, amém? Gente, quando a gente ficar doente, viu? Tudo isso desmolando, amém? Então, tem que as coisas vão voltando pra um lugar. E eu vou contar pra vocês. Como eu falei pra vocês. No decorrer dos vídeos. Eu vou contar pra vocês exatamente o que eu tive. Mas, aí o que eu vou fazer, gente? Eu vou chegar aqui. Aqui, como aqui tem possibilidade dela... Pocar ainda, porque ela já fez isso, né? Eu vou cortar aqui. Tá vendo? Aí... Como tá a planta, tá vendo? Se eu quisesse tirar do talo, eu tirava. Mas não tem precisão. Eu vou selar aqui embaixo. Com canela. Um pó. Vou selar aqui. Poderia ser com... Vou selar aqui também. Poderia ser com outra coisa. Ela já tá com a arte, tá vendo? Tá com bastante raiz. E aí, vamos fazer o reponte dessa aqui. Vou apoiar ela aqui. Vou deixar a gente, ela tombada. Pra que não acumule água aqui. Tá vendo? Pra que não acumule água aqui. Eu vou deixar ela aqui assim. Vou dar um jeito. Ela fica assim. As raízes também vão um pouco pra fora. deixar ela tombadinha assim, ó. Tá vendo? Pronto. Assim. Agora o que eu vou fazer? Passar um palito de churrasco. Aqui. Passar um palito de churrasco aqui. devagarzinho. Pra não... Machucar a menina. Passar. Tá vendo? Se eu quisesse já... É... Cultivar ela aqui, eu poderia. Sem substrato. Mas eu não vou fazer isso, né? Vou colocar o substrato que eu uso aqui na minha cidade. Porque ela precisa. Eu vou colocar agora... O substrato devagarzinho. Pra que não ofende as raízes. Tá vendo? Lássica de bloco. Tavã. Pedra brita. Musgo. Tá vendo? Bem pequenininho. Pronto. Nessa plantinha... Está plantada. Vou puxar um pouco pra cá o palito. E vou quebrar aqui, ó. Não se machucar. Pronto. Quebra aqui. Deixa eu cortar aqui. Com a foca. Pronto. Cortei aqui. Ela já tá presa. Tirei aqui. Ela tá plantada. Você tá vendo que a raiz ficou? Tá vendo? Aqui pra fora. Um pouco. Vai dar pra gente... Já ver a floração dela aí. Com certeza ela não vai sentir. A raiz como ficou aqui. Tá vendo? Vou dar uma cobridinha. Aí agora eu venho com o meu ceacrópio, ó. Vou botar um alvo de fadinho. Nas raízes. Um substrato. Pronto. E tá plantada a nossa falha nobre. Nosso... Nosso cake. O primeiro, né? Agora vamos tirar o outro que tá maiorzinho. Essa já tá plantada. Ela tem a segunda. Que também vai ser mesmo pra vocês. Tá vendo aqui que aqui tem uma gema. Que pode pôcar. Então eu vou cortar aqui, ó. Vou cortar aqui. Sempre diagonal. Tá vendo? Tá aqui. Vou selar com canola. Com certeza ela é... Essa planta gosta de botar cake. Com certeza ela vai botar mais outro aqui. E outro aqui. E aqui, gente, eu vou... Eu achei um substrato. Tá vendo? Pra ela ficar mais firme. Vou colocar o isopor. Vou cortar aqui. Aqui, gente. Vou colocar o isoporzinho aqui. Deixar o espaço aqui. Porque aqui que tá vindo aqui novo. Tá vendo? Tá vendo? Acho que o isoporzinho aqui. Pronto. Vamos ver que vai preenchendo. Mas eu vou alterar. Acho que ela precisa ficar firme. Ela precisa se sentir firme. Aí a gente vai colocar o substrato. E aí, pronto. Nossa planta tá plantadinha. E agora vamos para o replante dessa outra menina aqui. Olha como ela tá também bonita. Com a... Eu quis fazer logo o replante. Porque ela tá com essas artes, né? Já tá o robotão já por formar. Ela já tá adaptada no lugar. Vou selar aqui embaixo também. Olha porque ela vai... A gente vai replantar, né? Então vamos selar aqui. Um pouquinho de canela. Pronto. E aí vamos plantar nessa menina aqui também. Mesmo processo que o isopor. Aqui é mais um isopor. Ficadinha. Faleanópolis gosta de fazer isso, gente. Desce escape. E agora vamos colocar nessa planta. Olhar um lugarzinho. Que ela fique bem acomodada. Bota uma raiz pra fora. Nossa planta. Coloca ela aqui assim, ó. Tá vendo? Porque aqui não com molho e água. Eu coloquei ela mais com o meio. Respeitando o espaço das raízes. Pronto. E aqui a gente vai plantar. Colocar o substrato ali. Colocar. Bota. Colocar devagarzinho. Vamos colocar um reforço também mais. Colocar. Agora eu vou colocar aqui. Ela se sentiu firme. Quero mandar um beijo. Pra Celine. Eu vou falar nomes. Eu vou ser ingrata, né? Então, eu quero mandar um beijo Bem, um abraço Bem apertado pra todas As pessoas que me mandaram Força Graças a Deus, só a vocês e a Deus Eu já estou conseguindo Fazer meus vídeos Novamente, eu agradeço muito A vocês Eu espero que vocês tenham gostado A gente não precisa nem passar Palito nessa aqui, eu vou colocar Só um aqui, ó Só pra firmar isso aqui Mas nem precisa, ó, ela ficou firme Tá vendo? Aí Olha como ficou firme Eu agradeço a vocês Por compreender Que eu deixei O canal, não foi por Deixei de gravar, não foi por Por ruidade, mas por Problema de doença mesmo E no próximo vídeo Eu vou explicar pra vocês O que realmente eu tive E tenho Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado Fique com Deus E até a próxima Com mais um vídeo De orquídeas Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau